E aí, família, mano? Beleza, velho? Qual é que eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês? Galerinha família, mais um vídeo aqui no canal apresentando esse novo game pra vocês, mano. Cara, o game, ele tá em beta, tá, galera? É um beta teste aberto pra todos vocês estarem testando, beleza, mano? O nome do game, como vocês estão vendo, é Pokémon Multiverse, velho. É, eu não vou saber, literalmente, a base que é do game, cara. É bem diferente mesmo, tá ligado? Obviamente, eu já joguei algumas bases parecidas, mas eu nunca soube, literalmente, qual é a base do game, tá ligado, mano? Só que, é muito da hora, porque todos os Pokémons da primeira e segunda geração tem Shiny, e Shiny, obviamente, é mais forte, tá ligado? Tem Move Bar, tem Pokémon Bar, cara, tem um auto-loot, literalmente, agrupa sozinho os itens na bag, tá ligado? Isso é muito, muito bom, né, cara? Vários eventos aí automáticos durante o dia, beleza? Tem profissão também, cara, tem task diária, mano, sistema de stars, né, cara? Pra você aumentar aí o seu Pokémon, deixando ele mais forte, maestria. Tem mais de 40 de tipos de balls, ou seja, não tem somente a Pokébola, a Great, a Super e a Ultra, não tem, mano. Tem outros tipos também, tá ligado? Pra capturar, mano. Vai ter aí o Game Goal também, né, cara? Nosso querido Donate to Goal, tá ligado? Vai ter Game Pass também, sistema de runas, tem muito help system, cara. Muita coisa mesmo no gamezinho aí pra vocês estarem aproveitando, beleza, cara? Parece realmente ser um game muito bom, né? Eu abri um live dele ontem, eu gostei bastante, então convido vocês a estar vindo jogar. O game ainda não tem o mobile, cara, creio eu, né? Eu perguntei ontem e eles disseram que não tem ainda, não sei quando vai vir, mas no betazinho aí por hora, né, cara? Como é um beta, vai estar aí rolando somente para o PC, tá bom? Os links vão estar aí na descrição, é importante vocês estarem entrando e reportando tudo que é bug, cara. Já que é um beta, né? Tá aí pra vocês estarem reportando esses bugzinhos. Mande seu like, comenta, compartilha, beleza? Chama a galera pra jogar também. Esse gamezinho é um game realmente muito bom, Pokém Multiverse, e também pra se inscrever no canal. É isso, então vai se inscrevendo no canal e bora lá dar conhecido no game, né, cara? A primeira coisa que eu recomendo vocês fazendo, mano, é farmar igual o condenado. Obviamente, quando você inicia na gameplay, você pega seu Pokémon, né? Você vai nascer aqui, pega seu Pokémon, eu recomendo o Sindacuil, mano. Eu peguei o Sindacuil mesmo, então vai ser ele aí que nós vamos estar utilizando, beleza, cara? Mano, muito da hora o sistema de evolução do game é aqui, ó. Quando você dá Pokédex no Pokémon, que eu vou dar aqui, ó, pra vocês estar vendo, né, Pokédex? Ó, você coloca a Pokédex aqui e mostra como é que funciona a evolução dele. Como vocês estão vendo, ele evolui para a Quilava a partir do level 20, né, com uma probabilidade de 60% por level, tá ligado? Se eu for nível 21, ele pode upar, nível 22, ele pode upar, nível 23, ele pode upar, né, e vai indo, né, nessa constância aí. Mas caso você não queira, né, isso aí, se ele tá nível 20, no caso o seu Pokémon, você pode tacar simplesmente uma Firestone e ele já vai evoluir normalmente, tá ligado? Então é um sistema de evolução muito da hora, tá ligado, mano? Eu curto bastante esse sistema de evolução do game, eu gostei muito mesmo, tá? É um game realmente que tem que bater revive, tá, mano, pra galera que tá perguntando aí. Sim, é um game aí que você pode literalmente tá batendo revive, tá? Já coloquei tudo aqui até, ó, né, mano, aqui, ó, revivezinho tá lá e reseta de novas habilidades, beleza, mano? Então nós vamos lá, cara. Primeiramente, o que é que você tem que fazer quando começar o jogo, mano? É, você tem que procurar o esgoto, sim, quer que, meu Deus, vou upar no esgoto? Não, é porque dentro dos esgotos tem um NPC chamada, eu me esqueci o nome dela, no caso, né? Falar chamada, mas eu literalmente me esqueci o nome da mulher, mano, acho que é boa, cadê? Tá aqui, nesse esgoto, ó, que é Julie, Julie, né, mano? Quando você fala com ela, guys, ela vai dar algumas testes pra vocês, tá ligado, mano? Você fala questzinho aqui, ó, quest, né, e manda um yes, né, velho? Pronto, aí ela pede pra você capturar dois Ratatá, mano, beleza? E depois, quando você captura, você entrega pra ela, né, mano? É bem simples mesmo, não é nada difícil. Como vocês estão vendo, o autoloot já tá funcionando, né, mano? Só dá exclamação ao autoloot, eu nem precisa, pra falar a verdade, tá ligado? Tá lá, mano, aí você vai tacando essas pokebolas, mano. Não vai demorar tanto assim, não vai demorar realmente muito pra você capturar, não. É até bem fácil, mano, beleza? É, obviamente, se você tiver sorte também, tá? Então, assim, quando você capturar os dois, mano, você volta aqui e entrega pra ela. Depois ela vai pedir pra você capturar dois Wellsprout, tá, mano? Né, eu acho que eu vou dar um pulo aqui, enquanto eu capturo esses bichos, mano. Né, mas eu também queria farmar logo pra... Ó, o da hora que os Pokémon dropam Dollar Not, né, os Pokémon mesmo dropam dinheiro. Eu não sei se vai ser assim no lançamento do jogo, né, cara? Obviamente é uma beta, então eles estão liberando bem mais coisas pra vocês, pra vocês estarem conhecendo o gamezinho, beleza? É, mas aparenta ser um game muito bom, cara, real, real. Né, ó, tem alguns bugs acontecendo, obviamente, mas como eu falei pra vocês, é uma beta em que vocês podem estar ajudando aí, né, na... Nessa organização do joguinho, tá ligado? Até mesmo com sugestões, beleza? Tem uma galera muito, galera, uma galera boa jogando, beleza, mano? Uma coisa bem da hora aqui pra me falar pra vocês, é que o game aqui consta com muito XP quando você captura o primeiro Pokémon, ou seja, o Pokémon com o primeiro Cat, né? Quando você captura a primeira vez um Pokémonzinho aí, você vai estar ganhando uma possibilidade de XP a mais. E a mesma coisa é com o Pokédex, tá, cara? Ó, já capturei um Ratatá aqui, ó, beleza? Ó, a mesma coisa com o Pokédex, cara. Você dando Pokédex nos bichos, ele vai estar também te dando bastante XP, beleza? Então, vem Pokédex. Eu não sei se Ex-Mars ou Ratatá é a mesma coisa que ele não é, é outro Pokémon, né? Então vamos aqui matar esses bichos aqui. Mano, não tá difícil o Cat, como eu falei pra você, já capturei um Ratatazinho, né? Então é um game aqui que aparenta, como eu falei, e ser interessante, tá? Então eu vou capturar o segundo Ratatá aqui. Eu acho que esse Ex-Mars ou Ratatá é como se fosse o Shine, tá, guys? É por isso que ele ficou meio que da cor do Shine aqui quando eu matei ele. Beleza? Ó, tá lá, mano. Lembrando, né? Se você dá aquilo que ele upar pro nível 21, ele simplesmente já pode evoluir pra que lava. Pode ser uma coisa boa, mas também pode ser uma coisa ruim. Por quê, cara? A coisa ruim é que se eu evoluir ele, eu não vou poder usar as habilidades. Então o quanto maior o nível do Pokémon é melhor, tá ligado? Só que aí, como eu falei pra vocês, vai dar sorte de cada um, né, cara? Pô, se você gostou, se você não gostou, né? Mas eu acho interessante esse sistema. Eu gostei bastante, tá ligado? Pô, vou tentar só mais esses dois aqui, mano. Caso eu não capture, eu vou dar uma pausa, né? Dar um pulinho quando eu tento capturar o outro, ó. Não, nada de Cat, mano. Então calma aí, guys. Ai, não. Que tal o Shine, mano? 23 logo aqui, ó. Até em seguida, mano. Bicho, já tá nível 22. Não evoluiu ainda, beleza. Então vamos aqui tentar capturar aqui. Já já eu venho com vocês. Calma aí. Guys, olha só o que acabou de acontecer, mano. Meu que lava o pôr nível 23 e... Ô, meu sinal que o pôr nível 23 evoluiu pra que lava, cara. Como eu falei, né? Realmente aí vai chegar uma hora que ele vai evoluir sozinho, né, mano? E já aconteceu aqui com o meu Pokémon. E como vocês estão vendo, eu não posso utilizar, né? Nada de habilidade, bem dizer, mano. Só pode usar o Flamethrower e o Amber e o Teiko. Pronto, somente, cara. Posso usar mais nada de habilidade. Tá ligado? Isso aqui pode ser chato, né, mano? Pode ser chatinho até aí. Tá utilizando só essas habilidades, né? Mas com o tempo aí você pega nível 25. Aí já libera outras habilidadezinhas. Beleza, mano? Então, espere aí que eu vou capturar o último Ratataka que eu não capturei ainda. Tá lá, guys. Capturei já, mano, né? Foi bem fácil aqui. Na hora que eu parei, já capturou, mano. Manda a quest aqui pra ele. Tá aí ela dá algumas foquemolas pra nós e dá um dinheirinho, mano. Agora nós faz quest aqui de novo. E agora ela pede pra nós capturar dois Velsprod, beleza, mano? Onde tem Velsprod, coiaco? Mano, Velsprod tem aqui bem facilzinho mesmo aqui pra cima de Safron, tá? Na cidade principal mesmo. Podemos chamar de Safron. Eu não creio eu que é Safron. Aí aqui pra cima mesmo vai ter uns Velsprod lá pra você capturar. Caraca, esse cara corra igual bala. Se eu não me engano, os Diamonds foram liberados aqui no shopping, cara. Vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui, mano. Eu acho que os Diamonds foram liberados no shopping. Eu acho que você nem precisa fazer essa quest. Mas é uma questzinha já interessante, né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho. Que nós pode comprar. Tá aí, guys. Já é um spoiler, mano. Essa quest que nós estamos fazendo, que agora é só capturar mais dois Velsprod, você vai estar ganhando uma bike dessa daí, cara. Como o cara tá com ela aí, que vocês estão vendo, tá ligado? Ó, tem Diamonds realmente aqui, tá ligado, mano? Não consegui comprar muito, não. Então vamos deixar aqui, ó. Dá pra você vender esses Velsprod aqui. Ó, pronto. Vamos ir de novo. Dá pra me comprar quantos Diamonds? Dá pra comprar dois Diamonds. Deixei. Eu não vou comprar, não, né? Vamos juntar nosso dinheiro. Então partiu, mano. Aqui em cima mesmo. Tem Velsprod, né? Vamos pra lá. Tentar capturar logo esses dois Velsprod. Conseguir essa bike. E vai melhorar agora 100% da nossa vida depois que nós conseguir essa bikezinha, beleza, mano? Então, vou subir logo aqui só pra mostrar pra vocês onde tem Velsprod. Provavelmente eu vou dar aquele pulo. Mas vai ser bem mais rápido agora capturar. Já que nós temos essas Super Balls. Tá? Então, esperem aí rapidinho, mano. Enquanto eu capturo esta bombinha que é esses Velsprod aqui, ó. Aqui em cima, beleza, mano? Guys, olha isso daqui, mano. Nível 31, mano. Typhlosion. O meu piloto já virou Typhlosion, mano. Eu acho que eu não posso usar nada de habilidade. Né? Eu posso usar o Flametrol e o Flamewell. Ah, tá de boa, tá de boa. Tem uma habilidade sim pra usar, cara. Não é muito da hora, cara. Esse sistema é muito massa mesmo. Já é inferno, né? Essas habilidades eu não consigo. É nível bem mais alto, né? É muito da hora mesmo, cara. Esse sistema eu gostei bastante, né? Então vamos tentar aqui capturar mais um Velsprod. Falta somente um. Até agora não conseguimos capturar. Então vamos dar uma deitadinha aqui a mais, beleza, mano? Assim quando eu capturar novamente eu volto com vocês, calma. Guys, é o seguinte, mano. O jogo deu um rollback pequeno aí, né, velho? O Lava voltou pro nível 28, né? Então ele não tá mais Typhlosion. Mas já capturamos dois Velsprod. Então vamos entregar logo a taskzinha aqui. Né, mano? Tá rolando esses rollbackzinhos? É normal, tá, guys? Porque tão sendo corrigido várias coisinhas, beleza? No game. Então relevem um pouco, né, cara? Vão na gameplay, mas vão na paz aí. Na moralzinha, beleza? Que vai dar certo aí, mano. Tá? Então vamos aqui logo pro esgoto. Mano, eu sempre me perco do esgoto. Ah, que achei, velho. Vamos entregar aqui os dois Velsprod. Pra melhorar a nossa movimentação logo, né, velho? Acabar logo com essa brincadeira aqui. Porque, mano, precisamos logo dessa movimentação. Dá uma questzinha. Tá lá, guys. Entregou. Além de 30 Ultra Balls, nós vamos tá ganhando aqui esses incríveis bike, né, mano? Esses incríveis, mano. Essa incrível bikezinha pra ajudar na nossa querida brincadeira, né, velho? Do dia. Mano, é muito bom mesmo. É muito bom, serve, tá? Essas quedas são normais, como eu falei pra vocês. Tá no beta. Então, tudo isso aí. Sempre que você conseguir alguma coisa nova, né, cara? Capturar alguma coisinha. Você reloga. Obviamente, como é um beta teste, guys. Vai ser resetado. Até porque eles tão dando diamonds pra você dar naquela testada no game, né? Como eu mostrei pra vocês ali. Só você farmando, você compra mesmo com um dólar do game mesmo, tá? E é isso, mano. Comentem o que vocês acharam do game. Joguem aí. Dê uma gameplayzinha, né? E depois falem, né? E sugestões lá no nosso querido Discord do jogo, tá, mano? É bem importante mesmo aí pra galera que vai começar a jogar. Também pra os ADMs tá vendo aqui a informação de vocês. O feedback, tá ligado? Beleza, mano? Aí tá aqui. Vocês vão estar comprando diamonds aqui, ó. Buu e diamondzinho. Ó, Buu. Comprou 10 diamonds aqui na lojinha. Como tem aqui, ó. Cadê a nossa loja aqui? O shopping, mano. Você pode estar comprando coisas como até mesmo o bike, mas que você ganha, né? Aí tem outras coisas aqui. A mais, né, velho? Aqui, ó. Tem alguns addons. Tem isso daqui. Eu acho que até vai ser a moto, mas não tem o dinheiro, né? Aí tem muita coisa que vocês podem estar vendo. Nossa, pokebola, guys. Esse pokebolazinho é diferente, beleza? Então é isso, mano. Cara, comentem o que vocês acharam, tá bom? É real. Comentem aí. E vende gameplay, cara. Vende gameplay no jogo. Parece bem interessante. Pokémon Tivesse, tá? Tamo junto. Um abraço pra vocês. E vamos jogar o betazinho desse game. Falou, hein. Valeu. Uau.